No espaço de um ano, a Ubisoft Massive esteve a trabalhar em dois jogos, Avatar, Frontiers of Pandora e este Star Wars Outlaws. É muito pouco tempo para o lançamento de dois jogos, sobretudo quando são dois dos mais lucrativos franchisings do cinema. A Avatar não foi muito bem sucedida, deixou muito a desejar e, portanto, é normal que a gente tenhamos um bocadinho de pé atrás para este Star Wars Outlaws. Sobretudo em um estúdio que está habituado a trabalhar noutro género de jogo, os RPGs da Division, RPG Shooter Looters com elementos de Extraction e, portanto, apesar do estúdio estar bem ambientado com jogos de mundos abertos à exploração, há sempre aquela questão de, é, será que este Star Wars Outlaws é mesmo bom? Star Wars Outlaws foi qualificado pelo estúdio como o primeiro grande sandbox inspirado na saga George Lucas, embora mais recentemente tenha reatificado para passado entre os episódios 5, o Império Contra-Ataca, e o 6º, o Regresso de Jedi. E com esta cronologia como pano de fundo, é mesmo de louvar que o estúdio não se tenha concentrado naquilo que é o habitual nos jogos, Jedi. Estamos a falar de um jogo totalmente diferente, em que neste caso controlamos uma ladra, uma contrabadista, que não é propriamente uma pessoa com muita força, mas sim com uma grande agilidade e, sobretudo, uma capacidade de falar. É como se fosse um jogo de Han Solo, mas sem Han Solo. Ou será que não há Han Solo neste universo? Não tenho a certeza. E o jogo foi supervisionado pela própria Lucasfilm Games, é um bom sinal de que a própria Disney está atenta ao que se está a fazer com os seus IPs. Este jogo não se trata de um RPG, mas sim um open world, um sandbox de ação, com grande foco na ação furtiva. A nossa protagonista chama-se Kay Vaz, que é, como eu disse, uma smuggler, uma contrabandista, uma ladra, portanto, uma fora da lei. E a história centra-se naquela que é a preparação para um grande golpe, um haste. A personagem tem a sua cabeça a prémio e, portanto, tem Bonding Hunters atrás dela. Por isso, com o valor do haste, a personagem procura uma nova vida, procura abandonar a senda do crime e, obviamente, limpar o seu nome na base de dados daqueles que a procuram. Nesse sentido, todo o objetivo do jogo é reunir uma equipa de especialistas, que é, basicamente, a estrutura desta campanha. Cada personagem que temos de recrutar tem uma série de quests associadas que temos de resolver e é isso, então, que se vai desenrolando como se fosse uma cebola a descascar-se em si até termos a equipa pronta para fazer, então, o haste final. Kay tem que explorar 5 planetas, procurar pistas de Intel, executar contratos e ainda jogar com os diferentes sindicatos dominantes. É que o jogo tem uma mecânica de reputação, em que podemos fazer missões para uma fação ou para outra, ou para as 3, ou 4, que são 4 facções ao todo que existem no jogo, em que, basicamente, uma missão que fazemos para um lado, ganhamos reputação para essa fação, mas diminuímos a reputação para a outra e vice-versa. E o jogo joga bastante com essa reviravoltas. Podemos, simplesmente, enganar uma e associar-nos à outra, ou, no fim, resolvermos, afinal, não vamos entregar aquilo que roubámos para uma fação, vamos entregar à outra para termos mais lucro, mas, lá está, a balança vai sempre diminuindo ou aumentando mediante as escolhas que fizermos. Uma das facções do jogo, como sabem, é os próprios Huts, onde vamos ter, obviamente, acesso ao Java da Hutt. Este sistema de reputação faz com que seja impossível estarmos de bons termos como todas as facções ao mesmo tempo. Embora isso não interfira com a história principal, vai-se interferir com a forma como abordamos certas missões secundárias. Por exemplo, contamos uma facção em bons termos, podemos entrar na sua base, falar com as personagens, aceder às lojas, mas, caso seja ao contrário, em que temos uma reputação negativa, podemos entrar à mesma nessas bases, mas tem que ser através de ação furtiva. Ninguém nos pode ver, somos considerados inimigos e, obviamente, somos abatidos se formos vistos lá dentro. Outro aspecto a realçar neste Star Wars Outlaws é que, um bocadinho como Avatar, não é o típico jogo sandbox da Ubisoft, não é aquele jogo em que temos um mapa gigante, cheio de ícones por todo lado. Pelo contrário, só vão aparecendo ícones dos sítios onde vamos explorando, ou vamos ouvindo conversas nas cidades sobre algo que foi escondido na floresta em tal ponto. E, portanto, é muito parte deste jogo é de investigação em que temos que encontrar documentos, data pads, em que temos que falar com certas personagens que, se calhar, nem sequer estão assinaladas. Uma simples conversa banal numa cantina pode levar-nos a uma missão quest secundária que está a alguros no mapa. E é essa dinâmica que faz com que, apesar de tudo o que descobrimos, vai para uma lista que vai ficando assinalada, obviamente, tudo o que descobrimos. Não existe propriamente uma checklist para fazer, encontrar 50 objetos, completar, matar, não sei quantos inimigos. Portanto, é tudo muito mais dinâmico. A única coisa que podemos assinalar dos jogos do Ubisoft é o sistema de baús, de tesouros que estão espalhados pelo mundo, em que temos aqueles típicos puzzles que eu pessoalmente detesto e passo à frente, como passei neste Star Wars Outlaws, que é encontrar, por exemplo, algo dentro de uma casa que está ali à nossa frente, mas a casa está toda trancada e temos que descobrir a forma como entrar nessa casa. Portanto, este Star Wars Outlaws copia assim a fórmula de Fair Cry ou de Assassin's Creed. Portanto, outros jogos, o próprio Avatar também tinha destes puzzles, que eu pessoalmente não sou fã, mas eles estão em presentes para completarem. Mas todo o resto do jogo é muito mais dinâmico e interessante de se quiserem explorar e de fazerem tudo aquilo que o jogo vos vai oferecendo. e até existem, obviamente, missões aleatórias que aparecem pelo mapa, seja para salvar civis que estão a ser atacados por piratas ou mesmo forças do Império que estão a atacar certas personagens em que vocês podem ir salvá-las. E, portanto, há sempre coisas dinâmicas a acontecer nos mapas que quiserem interferir ou então seguem a vossa vida e vão completar aquilo que têm a fazer. E isto, obviamente, mesmo as missões principais são bastante mais elaboradas no que diz respeito ao que temos para fazer. O jogo não nos dá propriamente a mão. Muitas vezes temos que encontrar uma personagem numa aldeia e há todo ali um círculo em redor que temos que encontrá-la ali. Temos que ouvir conversas, sentar-nos no bar. Muitas vezes, só estar sentado no bar na cantina pode haver uns NPCs a falar que chame a atenção da nossa personagem e é exatamente aquela informação que precisamos para avançar na quest principal. Nem sempre é tudo apontado com um ponteirozinho como é habitual neste tipo de jogos. Pou bem, pou mal. Demoramos um bocadinho mais de tempo a completar as coisas porque temos que ser muito mais perspicazes a identificar aquilo que estamos a fazer mas ao fim e ao cabo não é um sistema de missões ou de história em que temos de ir ponto A para B depois de B para C enfim. Mesmo que seja a campanha linear no que diz respeito àquilo que temos que fazer o jogo tem toda a liberdade para nos dar a opção de, como eu disse ao início temos que encontrar personagens para o grupo e fica ao critério do jogador porque planeta cada um está num planeta diferente qual o planeta que querem começar a vossa procura portanto não tem uma ordem específica cada planeta e cada personagem tem um grupo de missões secundárias ou mesmo primárias associadas que vocês podem obviamente explorar ao vosso próprio ritmo. Há também muitas sequências de puzzles de trepar parece bastante on chart ainda que temos que utilizar um grappling hook para aceder a locais mais elevados saltar de plataforma em plataforma portanto há mesmo soluções que aposta na observação para onde é que temos que seguir a seguir precipícios bases instalações interiores há uma série de situações em que temos que explorar neste molde mas obviamente que é a ação furtiva que é o foco deste jogo como vocês sabem eu não sou o maior fã de jogos furtivos porque faço sempre a geneira e este jogo está separado em duas partes diferentes no que diz respeito às missões furtivas temos algumas em que não podemos fazer disparar o alarme se isso acontecer é game over vão repetir obviamente o checkpoint mas há outras que permite obviamente improvisarem se forem apanhados podem facilitar derrubar inimigos furtivamente assopiar para chamá-los a atenção mas se der para o torto é puxar no blaster obviamente da pistola de energia e eliminar tudo o que aparece à frente a blaster é a única arma que vão usar durante todo o jogo mas podem fazer atualizações podem colocar explosivos é eletricidade que serve para eletrocutar os inimigos e mobilizando-os um bocadinho mas também para resolver alguns puzzles de dar energia a certos mecanismos no mapa no entanto os inimigos que têm armas que deixam cair podemos apanhá-las e usá-las enquanto tiverem munições sejam espingardas com mira telescópica metralhadoras lança-granadas enfim é uma série de armas que podemos usar temporariamente enquanto tiverem munições e temos também granadas a ação furtiva funciona muito bem no geral para quem gosta de jogos em termos de andar pela relva entrar pelas condutas de ar descobrir locais secretos para podermos fazer atalhos pela base dos inimigos obviamente que a inteligência artificial neste tipo de jogos nunca funciona muito bem Star Wars Outlaws não é exceção os inimigos são até um bocadinho burritos quando são alarmados e vão espreitar ficam admirados mas passado um bocadinho se não nos mexermos retomam as suas rotinas e não ligam muito ao que está a acontecer mesmo quando vêem um morto no chão ligam os alarmes ou ficam alarmados mas passado um bocadinho voltam também à normalidade portanto não é propriamente o jogo com os inimigos mais inteligentes mas pronto não é exclusivo deste jogo já havia jogos até bem piores que este mas não é exemplar a nossa personagem KVS tem então muitas ferramentas ao seu dispor tem por exemplo uma chave para fazer logpicking um mini jogo de ritmo e a capacidade de fazer hackings a computadores que parece ser do Mastermind um dos grandes pontos do jogo é obviamente o companheiro pequeno animal de estimação Nyx que há semelhança do simpático BD-1 de Calcass de Star Wars Jedi este Nyx pode ser utilizado em diversas funções incluindo ativar alavancas à distância recolher armas ou objetos destruir inimigos para os abatermos por trás ou mesmo atacar diretamente além disso tem um sentido especial que realce os objetos no cenário e também os pontos de interesse obviamente que a relação entre as duas personagens foi muito bem conseguida fazendo-se uso a tantas outras parcerias que existem neste universo de Star Wars e diga-se passagem Nyx é muito fofinho apesar de não ter elementos de RPG no que diz respeito às missões trancadas ou inimigos que sejam mais difíceis para aceder por falta de experiência a própria K-POD ganhar habilidades especiais se completar certos objetivos secundários a recolher-se Intel ou completar as respectivas missões isso engloba obviamente melhorar os disparos das armas pode fazer com que tenha mais energia mais espaço para levar carregamentos de energia obviamente precisam das matérias-primas para fazer os upgrades ao equipamento apesar de um universo bem vinculado e próximo dos eventos dos filmes a Massive teve autorização para introduzir novos elementos canónicos há portagens novas e interessantes para conhecer Nyx é uma nova espécie de criatura e ainda introduz a lua Toshara a cidade capital de Mirogona e o sistema espacial Toshal a nave espacial Trailblazer funciona como a Millennium Falcon e a UnSolo e esta nave pode ser também melhorada nos estaleiros onde aterram aumentando a capacidade de esparo escudos e a velocidade isto leva-nos obviamente a falar dos combates espaciais estamos perante de um shooter muito simples muito arcade mas obviamente muito intenso e divertido eu gostei bastante de andar pelo espaço só atrás de TIE Fighters e a combater contra outras naves espaciais não tem nada de mais temos um zoom de mira depois de disparar até que a energia acabe para carregar outra vez temos tropedos missas que podemos equipar na nave podemos também fazer como eu disse atualizações da nave para torná-la mais poderosa sobretudo aumentar a sua capacidade de escudo e existe também muitas coisas para fazer no espaço além dos combates temos baús para encontrar temos cenários espaciais espaciais para explorar livremente e obviamente também procurar missões coisas que nos pedem no espaço contrabando sobretudo está também no espaço já nos planetas temos acesso às speedbikes quem viu Star Wars 6 o regresso de Jedi sabe do que estou a falar está muito bem presente neste jogo são muito rápidas são bastante úteis para deslocações pelo mapa porque o mapa não sendo dos maiores jogos da Ubisoft obviamente cada planeta tem uma boa área expansiva que se fosse a pé demoraríamos uma eternidade a chegar não sei o que é que se passa com o sistema de fast travel neste jogo não funciona a maior parte das missões o que é que estamos a fazer está sempre trancado eu penso que a Ubisoft guardou para o endgame este sistema de fast travel para podermos fazer as missõezinhas mas tudo aquilo que é a campanha de história muito raramente conseguimos fazer o fast travel entre as localizações estes mapas são como avatar muito verticais são bastante intrincados e portanto às vezes queremos ir de um ponto A e B e temos uma montanha pelo meio temos sempre algum túnel temos sempre algum rio podemos fazer obviamente mais tarde uma atualização importantíssima às motas às speedbikes para podermos andar pela água e portanto se não conseguirem ao início de aceder a certos locais aguardem porque há de haver uma quest que vai desbloquear obviamente o acesso a esses locais um bocadinho de Metroidvania não podemos aceder logo a certos locais enquanto não desbloquearmos uma habilidade importante sendo assim o jogo tem três camadas essenciais temos então umas cidades onde se passa a maior parte dos diálogos os contrabandos aceitar quests andar a espionar aceder a locais dos carteis que estão amigáveis ou não e temos que entrar de forma pacífica ou através da ação furtiva portanto todas estas cidades têm quentinas têm locais com vendedores locais onde nos podem dar missões também de bonding hunting em que podemos completar então uma série de missões secundárias depois temos a segunda camada que é todo o mundo aberto à volta das cidades principais podemos explorar livremente temos quests específicas para certos locais mas também temos acontecimentos aleatórios como eu disse a acontecer por fim a terceira camada é a espacial em que cada planeta tem uma área de espaço em seu redor a sua própria sistema digamos assim espacial com muitos destroços muitas naves muitas estações espaciais para nos aproximarmos temos missões de proteger por exemplo um convói de naves temos que proteger de piratas espaciais enfim há uma série de missões passadas no espaço e obviamente a procura de tesouros como eu disse muita coisa para fazer no espaço no que diz respeito aos gráficos Star Wars Outlaws é claramente um jogo bonito na sua big picture não é um jogo mais detalhado se compararmos Outlaws com Avatar Avatar era um showcase gráfico impressionante aquelas paisagens lindíssimas e verdejantes de Pandora este é muito mais cru eu sei que há aqui um misto entre oferecernos toda aquela atmosfera crua de Star Wars aquele ambiente de cowboys espaciais aquele género do western espacial que está patente nos primeiros capítulos de Star Wars este jogo tenta replicar isso até porque vocês se virem o jogo tem um formato panorâmico de origem 16x9 como se estivéssemos a ver um filme de Star Wars com aquelas barras pretas nas opções vocês podem tirar isso e meter no formato eu joguei ao início e fez-me um bocado de confusão estar a limitar a visão do jogo àquela tira digamos assim mas depois parece-me parece-me bastante bem e acho que é uma coisa muito interessante de manter no sentido do motor snowdrop utilizado neste jogo tal como aos jogos do Avatar pela Massive apresenta-nos uma atmosfera tão muito próxima como eu disse de Star Wars vocês basta visitarem Tatooine para reconhecerem imediatamente aqueles desertos aquelas cantinas Mos Eisley aquele ambiente onde anda toda a pancada no bar temos aquelas músicas a acontecer enfim parece que estamos a entrar num dos eventos de Star Wars dos filmes está muito bem representado neste jogo e nesse aspecto eu acho que não há nada a apontar obviamente que temos o palácio do Jabba temos muitos NPCs a falar uns com os outros motas a acontecer strong troopers por todo o lado a patrulhar as ruas eu acho que a Massive acertou um bocadinho nessa forma como eu disse não é se olharmos ao detalhe o jogo em vídeo ou as imagens estáticas é provável que não sejam mais bonitos mas se vocês estiverem com toda aquela imersão neste ambiente Star Wars eu acho que o jogo funciona bastante bem obviamente tecnicamente também não é perfeito há slowdowns há ali alguma otimização que me parece que ainda tem que ser feita lembrar que hoje estou a jogar uma versão antes de grande patch e eu sei que há uma lista de new issues que a Ubisoft me mandou do género olha as coisas de apontar este bug este bug este bug eu sei que está com esse bug que eu próprio detectei mas que é parvo eu estar aqui a referir porque simplesmente vai estar corrigida a Ubisoft sabe disso e portanto quem estiver a jogar obviamente vai apanhar a patch day one coisa que eu não fiz por ter recebido o jogo em antecipação mas acredito que haja uma margem de manobra para a Massive mesmo depois do lançamento do jogo corrigir alguns dos problemas este problema por exemplo do fast travel eu não percebi se era feature porque existem os fast travels durante o jogo mas eu não consegui raramente consegui usar obriga-me sempre de ir a um ponto A a B longe quando eu tenho um fast travel próximo do local onde quero ir eu acho que isso é propósito para prolongar um bocadinho mais o jogo mas também para dar ao jogador a hipótese de ativar pela viagem pelo caminho outros eventos aleatórios outras coisas que podem acontecer que não estaria disponível ao jogador se estivéssemos só a saltitar de um lado para o outro eu acho que há aqui uma decisão clara não é que eu concordo eu adoro fast travel adoro abusar desses temas quando quero ir de um lado para o outro quero ir o mais rápido possível mas obviamente que a Ubisoft já esclareceu que isto é um jogo de exploração não é só um jogo de aventura completar a história há muita coisa para fazer para além da história até porque o jogo não é muito grande em relação à campanha eu acabei perfeitamente em 16 17 horas portanto é o tempo que vocês vão demorar mais ou menos deixei muitas coisas paralelas para fazer que se podem fazer depois de endgame e portanto todo o ritmo de jogo pode ser mais ou menos isto ainda bem porque quer dizer jogar 60 ou 70 horas de um Assassin's Creed em qualquer jogo de Ubisoft open world não é divertido e a Ubisoft já sabe disso e tem andado então a reduzir um bocadinho a escala dos seus jogos open world temos também já que falei Tatooine posso falar também de outros planetas como Okijimi lembra bastante das montanhas do Nepal sempre a nevar um ambiente muito mais negro mas muito mais mais apelativo ao fim e ao cabo por ter ali aquele ambiente de neve digamos assim depois temos Akiva é um mundo mais contrastante mais verdejante mas também porque está sempre a chover há muitos rios lagos há muitos pântanos há muitas cascatas e portanto é aqui que vamos aprender obviamente a andar com a nossa speedbike com capacidade de andar sobre a água e portanto todos estes planetas têm cada um a sua atmosfera própria obviamente tudo regado com uma banda sonora que foi muito inspirada em John Williams portanto tem a sua própria identidade obviamente muito apelativa e gostei bastante da banda sonora depois temos também nas cidades como eu disse nas cantinas a oportunidade de podermos jogar Sabak aquele jogo de cartas que tão bem conhecemos dos filmes Star Wars temos também uma máquina com apostas de cavalos eletrónica portanto é uma questão de sorte apostarem no cavalo certo ganhar alguns créditos com isso no geral estamos perante um bom jogo Star Wars Outlaws é bastante diferente do seu conterrâneo Star Wars Jedi da Respawn interativo aquele que é mais um Metroidvania barra Souls-like nos combates este é um jogo de ação fortiva é um jogo puramente de ação uma aventura de Open World para explorar muitos muitos para explorar temos 4 ou 5 planetas para explorar as missões fortivas obviamente não inventam a roda não são nada de especial em relação a se calhar a um Tiff a um Deus Ex mas abre também aqui uma oportunidade de podermos abordar as missões sem ter que andar só aos tiros quando temos que puxar a Blaster também funciona bem a nossa personagem tem boa pontaria felizmente e tem uma série de manobras que pode fazer com uma pistola o sistema de sindicatos também funciona bastante bem é alternativo vocês podem decidir qual é o sindicato que vocês mais gostam de fazer favores a um de favorecer outros ou virar a mesa e transformar aquilo que era levantar a reputação de um lado ao outro conforme aquilo que vocês quiserem fazer qual é que é o outcome em termos de experiência em termos de experiência em relação à reputação com determinada determinada facção e a facilidade com que vocês precisam de entrar na sua base podem jogar com isso tudo durante as missões portanto mesmo longe da perfeição é difícil de não recomendar este jogo aos fãs de Star Wars eu próprio gostei bastante e fui gostando cada vez mais à medida que me fui ambientando com as mecânicas acredito que ao início não seja muito fácil de perceber bem o que é que se está a passar em termos do journal é um bocadinho confuso porque é listado as missões mas depois começamos a abrir as tabs e ele começa a separar as quests principais das intels e outras missões que vão aparecendo ao lado e os jogos também convida-vos a completar outras missões paralelas às vezes até é preciso completar uma missão secundária para poder avançar na missão principal portanto também me aconteceu isso o jogo tenta não distinguir tão bem para não causar aquela linearidade que é o jogador só quer completar as missões principais e ignorar tudo o resto o jogo de vez em quando obriga-nos a fazer essas missões secundárias para podermos avançar então nem que seja para desbloquear algumas das habilidades especiais que estão associadas a essas missões este Star Wars Outlaws tem uma premissa muito própria muito diferente daquilo que foi feito até agora que foi feito um que foi feito muito importante isso é que foi feito A CIDADE NO BRASIL